Turma, precisei fazer um porta-papel gênio pro meu banheiro. Que vergonha, né? Nesse tempo todo eu não tinha. Então resolvi fazer porque eu tirei o móvel que tava lá. Então resolvi fazer um porta-papel gênio. Então você vai ver agora como você pode fazer uma coisa simples. Iniciante vai adorar fazer esse porta-papel gênio, que é simples. Não tem quilte, não tem manta, não tem nada disso. É, parte e bupte. Quer aprender, não quer? Mas antes de mais nada eu vou deixar os beijinhos para... Sueli de Indaiatuba, São Paulo, a Eugênia de Brasília e a Vilma de Capão Bonito, São Paulo. Gente, beijinho, beijinho pra vocês, no coração de vocês. Obrigada. Dá like, tá? Se inscreve no meu canal, tá bom? Tô aguardando por vocês. Então vamos ao passo a passo. Bom dia, pra quem é do dia? Boa tarde, pra quem é da tarde? Muito boa noite, pra quem é da noite? Ateliê Código Galá se apresentando pra mais um passo a passo. Gente, esse porta-papel é muito simples. Fácil, fácil. Aprendiz, então, em costura criativa, vai amar fazer esse porta-papel gênico. Você vai precisar de dois tecidos, tá? Comprimento. O tecido principal, tá? Você vai ter que cortar com 13 centímetros de largura por 1 metro. O tecido que vai de forro é 17 centímetros por 1 metro. Pronto. Precisa de mais nada aqui. E pra fazer uma alça, eu coloquei 21 centímetros por 7 de largura. Tá? O que você vai fazer? Marcar o meio. Marcou o meio, você vai vincar aqui e aqui, ó. Ó. E depois você vai dobrar no meio de novo. Aí você vai passar uma costura aqui na beirada e aqui na beirada. Pronto. Já fizemos a alça. Direito com direito do tecido de baixo. Tá? Você vai passar um pé de máquina aqui, ó. Tá bom? Passei aqui, gente. Você não vai fazer mais nada, ó. Vai pegar aqui essa ponta, juntar com essa aqui, ó. E passar também um pezinho de máquina aqui. Pronto, gente. Costurei. Agora eu vou desvirar isso aqui, ó. Pronto. Agora eu vou fazer aqui, bater essa costura, de modo que essa borda aqui, ó. Tá vendo? Fique como acabamento, ó. Aí, ó. Simples, simples assim, ó. Só chegar aqui agora e bater com o ferro aqui, ó. Não é nada. Pronto. Passei. O que eu vou fazer aqui agora, gente, ó? Dobrar aqui, ó. Acertar aqui em cima. E agora eu vou marcar daqui pra cá, 21 centímetros. Ó. Daqui pra cá, 21 centímetros. Que é o lugar onde vai ficar o papel higiênico. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo que eu posto, tá? Aqui, ó. Quem quiser falar comigo, só acessar embaixo. Que vai ter meu telefone, tá bom? Adquiri qualquer coisa minha. Pronto. 21. Agora aqui, mais 21, ó. 15. 21, ó. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pronto. Agora a gente passa, gente, uma linha aqui, ó. Uma costura aqui, ó. Com retrocesso no início e no final. Bem, turma. Fiz aqui, ó. Tá? Passei a costurinha dos dois lados. Tá? Na hora de dobrar, gente, não dobra assim, não, ó. Porque pra encaixar vai ser difícil. Dá uma viradinha assim, ó. Ó. Pra ele ficar assim e poder ficar encaixado no preguinho que você vai colocar, ou no parafuso, direitinho, tá bom? Aí aqui, ó. Você vai dobrar aqui, ó. Um centímetro mais ou menos pra dentro aqui, ó. E um centímetro pra cá. Tá? Vai vir aqui onde é que é o meio. Tá? Pra você achar o meio, gente, você pode fazer assim, ó. Dobra aqui no meio, ó. Aqui, ó. Só vocês fazerem assim que vocês vão achar o meio, ó. Aqui, ó. Tá? Aí você acha o meio certinho fazendo esse biquinho aqui, ó. Tá vendo? Não precisa cortar nem nada. É só marcar aqui, ó. Ó. O meio. Tá vendo? Aqui o meio, ó. Ou mede. Tanto faz. Aí você vai dobrar um centímetro pra cá. Um centímetro pra cá. Se quiser, passa no ferro. Não tem problema. Vai vir aqui, ó. E vai colocar aqui, ó. A altura que vocês querem. Ou mais curto ou mais comprido. Qualquer coisa pode cortar esse pedaço aqui se vocês acharem que tá muito longo. Tá? E vão passar uma costura aqui, ó. Tá? Ó. E tá pronto. Aí. Tá vendo? Fácil, né? Pra principiante é uma beleza, gente. Você pode fazê-lo até em duas cores. Aqui de um lado, de uma cor e aqui de outra. Pode ser dupla face. Tá vendo? Beleza? Então, vou só costurar isso aqui. Já coloco os papéis de higiene pra vocês verem como é que ficou lindo. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like e tocar o sininho pra ativar as notificações. E me seguir nas redes sociais, hein? Dá muito like. Tô esperando por vocês. E aí, turma, gostaram? Viu como é que foi, ó? Rapidinho fazer? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, ó. Tocar o sininho pra ativar as notificações pra vocês saberem tudo, tudo que eu posto. E de colocar aqui, ó, de onde vocês estão falando o nome de vocês. Que eu vou mandar beijinhos, tá bom? Gente, muito rápido, não foi? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha só como é que ficou depois de pronto. Gente, vocês podem botar um monte de firula, enfeitar. Mas eu fiz uma coisinha simples pro meu banheiro. Olha, diz que não ficou uma coisinha linda. E quer fazer maior? É só aumentar. Quer fazer com quatro? Faz com dois metros em vez de um metro só. Tá certo? O próximo vídeo eu vou fazer um igual a esse, só que dupla face. Você vai poder tanto colocar desse lado quanto desse e não ser a mesma coisa. Então, gostaram, não é? Então, gente, ó, dá like aí, se inscreve no meu canal. Quer falar comigo, quer conseguir qualquer material meu? É só acessar aqui embaixo que tem meu telefone, meu zap pra você entrar em contato comigo, tá certo? Então, vou ficando por aqui. Um beijo lindo, ó, no coração, ó, coração, coração de todos vocês. Mas eu fui, mas eu falo.